Olá gente, tudo bem? Como é que estamos? E aí, preparados para mais uma aula aqui de Geografia? Vocês que estão aí desse lado e eu estou aqui, a gente está conectados, ok? Então você prepara logo o seu cantinho aí, o seu material, organiza tudinho aí para a gente começar a nossa aula e depois não ter nenhum problema. E sobretudo, coloca o livro do lado, porque muitas vezes a gente usa o livro durante a aula, tudo bem? Então coloca o caderno, lápis, eu já sei que vocês têm um cantinho de vocês aí, então fica tranquilo aí, tudo bem? Abraço aí para os alunos da zona rural e o pessoal que está aqui na zona urbana também, ligadinhos aqui na aula de Geografia do quinto ano, tudo bem? Vamos ver o que a gente tem hoje? Hoje a gente vai falar sobre um assunto que é bem interessante. Eu queria perguntar para vocês, vocês já foram em algum lugar e chegaram a se perder? Não conhece, vamos dizer que você vai no local e de repente você não sabe onde está, você está perdido, você não conhece o local. Já parou para pensar nisso? A gente já falou sobre isso aqui, mas de uma outra forma, quando a gente estudou escalas e coordenadas geográficas. Então hoje a gente vai falar sobre representação geográfica, ok? Vamos ver o que a gente tem hoje então? Olha só, quando a gente fala representação do espaço geográfico, é exatamente sobre isso. A gente tentar entender todo tipo de localização, orientação que a gente pressupõe. Por exemplo, você está aí na sua casa agora, aquele que você esteja sentadinho aí, assistindo a nossa aula, beleza. Mas você sabe todos os cômodos da sua casa, o que você conhece, é uma rotina diária, você está indo de um local para outro nos cômodos da sua casa, não é isso? Mas se eu pedisse, por exemplo, para você fazer um mapa, um pequeno itinerário da sua casa para a escola, você conseguiria? Alguns podem dizer que sim, outros podem dizer que não, mas aí vem o que? Vem exatamente o espaço aonde eu estou e aonde eu quero chegar. Então eu vou fazer um mapa exatamente identificando quais são as partes fundamentais que fazem eu chegar, eu sair da minha casa para ir para a escola. Então quando você está acostumado a ir sozinho para a escola, você mora próximo da escola, tudo bem, fica fácil. Mas quando você mora longe, quer obrigado a ir de Uber, de carro, de moto, de bicicleta, e aí? Você para para gravar todos os pontos de referência existentes? Acho que não, né? A gente não faz isso. Exatamente são esses pontos de referência que nos dão ali, a localização de onde a gente está. Mas vamos lá. Nossa habilidade de hoje é utilizar a linguagem cartográfica para interpretar elementos do espaço geográfico de Teresina do Piauí do Brasil. Ó, quando a gente fala de Teresina do Piauí do Brasil, a gente está falando da nossa capital, do nosso estado e do nosso país. E quando a gente fala linguagem cartográfica, está relacionada a todos aqueles elementos, instrumentos que a gente usa para a nossa orientação ou localização no espaço. Vamos lá para a nossa leitura? Olha só, o que é cartografia? É uma das primeiras perguntas que a gente tem que fazer. O que é cartografia? Cartografia que não tem nada a ver com cartomante, tá? Cartografia. A cartografia, que é ao mesmo tempo ciência e arte, é a ciência responsável pela representação da realidade, contribuindo para a melhor compreensão do mundo. A cartografia é a área do conhecimento que se preocupa em estudar, analisar e produzir mapas, cartogramas, plantas e demais tipos de representações gráficas do espaço. Trata-se, portanto, de um conjunto de técnicas científicas e até artísticas que visa a elaboração de documentos e representem de forma reduzida uma determinada localidade. Apesar de contar atualmente com avançadas técnicas e modernos equipamentos, essa é uma prática extremamente antiga, pois existe desde que o homem aprendeu que seria melhor conhecer os lugares desenhando-os em pedaços de rocha. O mais antigo mapa que você tem notícia tem 4.500 anos e provavelmente foi produzido pelos povos babilônicos. Ele foi produzido em uma placa de argila e representa provavelmente a área do vale do rio Elfrates. Com o passar dos tempos, as técnicas cartográficas foram se aprimorando, principalmente durante o período das grandes navegações, que os europeus utilizavam mapas para encontrar novos caminhos marítimos e descobrir novos territórios. Temos aí a constituição da cartografia com a ciência moderna. A evolução, no entanto, não parou por aí, de forma que as técnicas cartográficas tornaram-se mais aprimoradas, especialmente durante períodos de guerra e de grandes revoluções científicas. Deixa eu perguntar uma coisa. Vocês já assistiram um filme chamado Titanic? Não? Bom, mas já ouviram falar. Se não assistiu, mas já ouviram falar. Então, Titanic, se você pensar, um navio enorme daquele, transatlântico enorme, basicamente quase uma ilha dentro da água. De repente, bate num iceberg e vem a afundar. Isso ocorreu lá pela década de 50. Então, imagina só. Por quê? A primeira pergunta que se faz é por quê? Será que foi um erro de cartografia? Será que foi um erro de localização? Um erro de orientação? Alguns especialistas dizem que sim. Dizem que o capitão, que estava a bordo, não acreditou, ou seja, não. Não, se perdeu na localização e acabou batendo no iceberg. E devido a isso, rompeu-se o casco e o navio veio a afundar, matando, no caso lá, centenas de pessoas. Isso é uma história que a gente conta, mas é um fato que aconteceu, ficou para a história. Mas ainda hoje a gente repercute. Hoje, nós temos elementos mais modernos de orientação e localização, por exemplo, como o GPS, como os mapas digitais, como as bússolas digitais que a gente tem, tudo dentro dessa área da cartografia. Olha para cá. Gente, isso aqui é o mapa mundo, o mapa do mundo, da época, claro, 1822, tá? Isso aqui a gente chama de a carta cartográfica de 1822. Ela está lá na biblioteca da Assembleia Legislativa de São Paulo, né? O original, e já traça uma forma de como era o planeta. Aqui você já percebe, forma, no caso aqui, redonda, circular. E aqui você vê, ó. Aqui você vê já o Brasil delineado, né? Aqui você já vê um pouco da América do Sul. Aqui você já vê a Europa. E aqui você tem, ó. Olha só como é que estava aqui. Se você olhar para cá, você vai ver a África e a Europa tudo juntos. Porque na época, o mapa que se tinha, a visão que se tinha dos grandes navegadores era exatamente essa. Ou seja, a África estava ligada à Europa, né? Hoje é dividida pela uma mediterrânea. A cartografia é arte, pois subordina os princípios fundamentais do processo cartográfico às leis da estética. Os mapas geográficos, os atlas, as cartas náuticas, as plantas, os desenhos e os panoramas, constituem importante contribuição ao estudo da formação da história do Brasil e do território nacional. Bom, isso aqui são palavras de um grande geógrafo que a gente costuma citar. E ele exatamente foi que fez um estudo sobre essa carta cartográfica de 1822. Nós estamos falando, ó, na época da independência do Brasil, né? 1822. O surgimento da cartografia. Os primeiros mapas foram encontrados na Grécia Antiga, quando os cartógrafos não possuíam ferramentas que pudessem ajudar para que seus mapas tivessem a precisão que tem hoje em dia. Os mapas possuíam diversas imperfeições, principalmente em suas proporções, mas eram de grande importância para os viajantes e comerciantes que utilizavam destas informações no planejamento de suas viagens. Ou seja, os mapas que surgiram aí, a gente tem aí a ideia do primeiro mapa, né? Cartográfico, há 4.500 anos atrás, mas eles foram se aprimorando, eles foram reduzindo. Até algum tempo atrás, os mapas, eles eram muito grandes. Por quê? Porque era uma forma de dimensionar toda aquela área que estaria no mapa, por exemplo, de um país, de um continente, de um estado, de um município, de uma área qualquer. Hoje não. Hoje a gente tem uma tecnologia que já nos aprimora isso, mas continuamos usando as cartas cartográficas como elemento de orientação e localização. Com a cartografia é possível estudar e monitorar fenômenos naturais, alterações no meio ambiente e na atmosfera, fazer a previsão do tempo, planejamentos ambientais e de rotas da aviação, observar vulcões, erosões de solo, inundações e saber os níveis de desmatamento. Então, falando em vulcões, vocês devem ter ouvido aquela história lá do vulcão que surgiu na Espanha e que muita gente estava com medo que com a erupção criasse-se um tsunami. E esse tsunami poderia até atingir o Brasil, certo? Claro, não atingir como um tsunami de filme, mas atingir de forma mais moderada. Bom, por que se soube disso antecipadamente? Exatamente porque os especialistas, os geógrafos, os vulcanistas, o que eles fizeram? Eles fizeram o estudo e puderam prever o que iria acontecer. E o que foi acontecer? Bom, houve erupção, mas na verdade não chegou a atingir algumas casas daquela região onde estavam, mas não chegou a se criar toda aquela expectativa negativa que existia, que já estava sendo feita. Então, isso é uma forma também da gente prever e da gente acreditar que a cartografia, ela não é só importante para um sistema de orientação ou localização, mas ela é também necessária para a gente, por exemplo, saber como é que é um vulcão, quando é que vai ser uma erupção de um vulcão qualquer, por exemplo, a questão do meio ambiente, previsão de chuva, etc, etc. Tudo isso a gente estuda nas cartografias. Os mapas nos auxiliam a localizar qualquer ponto na superfície da Terra, facilitando nossa orientação no espaço geográfico. O estudo da cartografia nos permite elaborar e interpretar mapas e gráficos, estabelecendo um meio de comunicação que está inserido no processo cartográfico. Olha só, imagina o seguinte, imagina que alguém chegasse para você e dissesse assim, olha, você vai desenhar para mim o planeta Terra. Aí a primeira coisa que se faz é, como é que você vai desenhar o planeta Terra se você não sabe como é que ele é? Mas vamos pegar mais simples, vamos supor que você queira desenhar o local, o seu bairro. Mas como é que você vai fazer se você não sabe como é? É para isso que existem os mapas. Então, olha para cá, se você olhar aqui, eu sei que o Piauí está localizado aqui na região Nordeste, que é formada por nove estados, ok? Está aqui na região Nordeste, faz divisa aqui em Parnaíba, com o Oceano Atlântico, e tem a única capital que não é banhada, a única capital do Nordeste que não é banhada pelo Oceano Atlântico. Então, tudo isso a gente aprende o quê? Pela cartografia. Durante as décadas de 50 a 90, o Piauí foi o estado mais pobre do Brasil. Foi. Recentemente, o Piauí tem apresentado acelerado crescimento econômico devido, em parte, ao fortalecimento dos setores de comércio e construção e a implantação da agricultura moderna na porção do Cerrado Piauiense, da região chamada Mato Piba. Bom, para quem ainda não lembra o que é Mato Piba, que nós já falamos sobre isso aqui, é um conjunto de estados formado pelo Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia. Então, chamado Mato Piba, isso é a região do Mato Piba, tá? E se você olhar para cá, e aí já nós estamos falando sobre representação cartográfica, você tem aqui o Piauí, ó. Aí, por exemplo, se eu quiser saber onde fica localizado Teresina, olha aqui, ó. Teresina é a principal cidade do estado do Piauí, dos 224 municípios, é a principal cidade do Piauí, além de ser a capital, tá? E é a capital, a cidade onde aglomera o maior índice econômico do estado. Mas se eu quiser, por exemplo, saber onde fica a corrente, olha só, gente, olha. Olha a distância aqui, ó. Tá vendo meu dedo aqui, ó. Corrente para Teresina. É muito distante. Já se você pegar Teresina alto, isso é um pulo, né? Meia hora de carro por aí. Fiquei próximo, ó. Então, isso aqui nos dá a entender e nos ajuda a nos orientar e a nos localizar, saber onde nós estamos. Apesar do recente incremento econômico, percebe-se que no Piauí, assim como em outros estados do Brasil, o desenvolvimento se dá de forma irregular com relação a aspectos sociais e seus padrões de distribuição no território. Ou seja, olha pra cá. A gente está falando sobre representação cartográfica. Por quê? Porque dentro da representação cartográfica, a gente estuda também a questão dos mapas econômicos. A gente estuda os mapas de relevo, os mapas de clima, a gente chama de mapas físicos, os mapas políticos e também tem um mapa econômico. Então, se você olhar pra cá, o Piauí, nós já falamos também sobre isso, ele é formado por algumas regiões chamadas regiões economicamente distribuídas. Por exemplo, nós temos a região da planície litorânea, dos Cocais, Canal Bais, Vale do Sambito, Entre Rios, Vale do Guaribas, Vale do Canidé, entre outras. Ou seja, essas regiões, elas foram exatamente determinadas no mapa pra que se pudesse direcionar os recursos públicos pra melhor viabilizar essas regiões. Então, por exemplo, digamos que lá no Vale do Sambito é formado lá, sei lá, por 30 cidades. Tô chutando. E lá tá precisando urgentemente de mais escolas. Então, isso é feito exatamente através de uma avaliação e o mapa nos dá isso. Desta forma, a baixa integração regional do Piauí tem contribuído para o surgimento de duas polções territoriais distintas e isoladas. Uma ao norte, com características predominantemente urbanas e relativas, concentração de bens e pessoas. E a outra ao sul, onde se estabeleceu a última fronteira agrícola do país, com a implantação da agricultura moderna em áreas de vazios demográficos e baixos índices de desenvolvimento social. Então, nós temos aqui a região norte, região sul. Lembrando que essa região aqui, por exemplo, de Bom Jesus, Gurgueia, hoje é uma das regiões mais economicamente ativas do Estado. Lá nós temos grandes plantações de soja e isso ajuda a incrementar a economia do Estado. Bom, gente, falar de Teresina é muito bom. Eu gosto de falar da minha cidade. Você também deve ter orgulho disso, tá? Então, olha só. Imagem da cartográfica de Teresina. Isso aqui é uma imagem panorâmica, que a gente chama imagem cartográfica de Teresina. Se você olhar pra cá, ó, tá vendo aqui a ponte, o Celino Kubitschek, Guiputi, Teresina de um lado, Teresina do outro, né? Então, é interessante você olhar. Como é que foi possível isso? Exatamente por causa da cartografia. Ok? De novo aqui, olha. Aí eu já trago uma espécie de mais simplificação. Parece complicado você olhando, mas não é. Olha pra cá. A cartografia é uma ciência que nos ajuda a compreender o meio e os fenômenos que nele ocorrem. Ela é fundamental na atualidade, porque os avanços tecnológicos nos ajudam a entender, além do que seja meramente paisagem, é de grande relevância compreender os elementos, porém, de esporte e ajudar a planejar e tomar decisões. Olha pra cá. Eu peguei... Eu peguei isso aqui, ó. Tirei do mapa. Claro, imaginamente. Peguei, tirei o Piauí do mapa, trouxe pra cá. Olha só como é que ele ficou. Já ficou subdividido nas cidades. Aqui eu tenho o Teresina, o Maranhão fica do lado, Ceará também, Pernambuco, Bahia, Tocantins aqui, ó. Então, eu já peguei, tirei ele do mapa maior, que é o mapa do Brasil, e já diminui pra cá. Certo? Isso é um processo cartográfico que a gente faz pra gente poder entender melhor o mapa do nosso estado. A importância dos mapas reside no fato de eles serem utilizados para localização, comunicação e medição de áreas e pontos. Os mapas são representações cartográficas de uma dada área do espaço. Por meio deles, podemos encontrar qualquer ponto da superfície terrestre e deslocarmos até ele. Por exemplo, se eu quisesse sair... Aqui é o mapa da cidade de Teresina. Eu peguei o mapa do Piauí e tirei lá do mapa do Brasil. Agora, eu peguei o mapa de Teresina e tirei do mapa do Piauí, ó. Eu já simplifiquei cada vez mais. Então, por exemplo, se eu quisesse ir... Por exemplo, pra Nazária. Como é que eu iria? Tá aqui em Teresina. Dependendo do local onde eu esteja, eu teria que me deslocar para o sul. Né? Aqui, ó. Sul, norte, ó. Teria que me deslocar para o sul. Se eu quisesse ir pra alto, eu teria que me localizar aonde? Pra cá, ó. Se eu quisesse ir, por exemplo, pra Timor, oeste, tá? Então, isso, gente, é extremamente importante. Por isso que é bom a gente estudar a questão da cartografia. E olha, Teresina, novamente. Associado a isso, a cartografia serve ainda para a orientação no espaço e para auxiliar nos deslocamentos, o que é feito com a utilização de mapas e bússolas, ou GPS. Entre as funções da cartografia está o auxílio na orientação espacial. Bom, você pode dizer assim, Ah, professor, mas eu sei ir da minha casa pra escola. Eu já sei o caminho. Tudo bem. Você sabe o caminho. Mas se eu pedisse pra você ir da escola pra um outro local, você saberia? Provavelmente não. Né? Por quê? Agora, se você tivesse o mapa, por que você não saberia? Porque você nunca frequentou o local, nunca foi. Agora, se você tivesse o mapa, você dizia, ó, tá bem que o mapa, você vai seguir esse mapa aqui. Aí ficaria mais fácil, porque no mapa, lá, mapa cartográfico, está descrito as localizações. Os pontos de referência, ok? Que eu devo ir. Bom, Olha novamente. Gente, é interessante a gente olhar pra Terezinha. Isso aqui é novamente Terezinha, ó. Você tem o Rio Parnaíba aqui, né? Que divide Terezinha de Parnaíba, do Maranhão. Aqui, ó. Aqui é o Rio Parnaíba, tá? Aqui é Timor. E pra cá você tem Terezinha. Então, deixa eu ver se eu localizo meu bairro aqui. Tudo bem aqui. Terezinha Centro. Deixa eu ver aqui. Será que vocês já conseguiram ver aí, localizar o bairro de vocês? Né? Ó, o meu bairro, ele tá bem por aqui, ó. Tá aqui o Todos os Santos. Parque Ideal, tá bem aqui, ó. Eu moro aqui. Tá? Parque Ideal. Foi fácil localizar pelo mapa. Aí, aqui do lado, fica o Recâmbio das Palmeiras, Novo Horizonte, Extrema, Bom Princípio, Flor do Campo, Todos os Santos. Certo? E pra cá ficam os bairros da Zona Norte, ó. Mocambinho, Vila São Francisco, Vila de Jardim, Socopo. Pra cá eu já tenho os bairros da Zona Sul, Lorival Parente, São Lourenço, tá? E aqui eu tenho os mapos, os locais da região Sudeste. Certo? Que é exatamente onde fica esses bairros que eu acabei de citar. Beleza? A cidade de Terezinha foi oficialmente fundada em 1852. Interessante saber disso. A partir da construção de novo povoamento nas marchas dos rios Parnaíba e Puti. Terezinha não surgiu da água, assim, do dia pra noite. Tá? Ela foi pensada como capital. Tá? O nome do município é uma homenagem à Tereza Cristina Maria de Bourbon. Lembrar disso. Que era quem? Esposa do imperador Dom Pedro II. Então, se alguém agora lhe perguntar, Ei, tu sabe... Por que que se chama Terezinha? Aí você diz agora. Eu sei porque eu aprendi na aula de geografia do professor JJ. É uma homenagem à Tereza Cristina Maria de Bourbon ou Tereza Cristina, que era esposa de Dom Pedro II. Ok? Bom, a vegetação em Terezinha é composta por espécies de cerrada e de mata de cocais. O caneleiro é a árvore símbolo da cidade. Se você olhar agora, né, a gente vai ver vários pés de pês e caneleiro espalhados aí pela nossa cidade. A população de Terezinha é formada por cerca de 868 mil pessoas e é a sétima cidade em população da região Nordeste. A economia terezinense está ancorada no setor terciário, em especial na administração pública, no comércio e nos serviços. Nós já estudamos isso aqui também, tá? Quando a gente fala de setor terciário, é aquele setor que vem depois do setor primário. Ou seja, o setor primário é aquele inicial que produz os produtos. Aqui você tem o setor terciário, que é mais a questão da comercialização e consumo dos produtos. Ok? Bom, a cidade possui 123 bairros oficiais, olha só, divididos administrativamente em cinco zonas. Quais são essas zonas? Centro, Leste, Sudeste, Norte e Sul. Você deve morar em alguma delas. A cultura terezinense é marcada pelo artesanato em madeira e cerâmica. Por exemplo, aqui nós temos o polo cerâmico do Putivério, nós temos ali o centro de artesanato do Mestre Odezinho, que aglomera essa grande quantidade de artesanato. A cidade conta ainda com a culinária muito diversificada e tipicamente nordestina. Pelo amor de Deus, a culinária piaviense é riquíssima. Uma galinha caipira. Tem gente que não gosta de buchada de bode, né? Ou seja, aí talvez não goste de buchada de bode. Mas é muito bom, é iguaria. E sabia que a buchada de bode, ela é apreciada até na Europa? Exatamente. Pois é, virou produto de exportação. Bom, vamos revisar os conteúdos da cartografia já estudados? Vamos lá? Dar uma apanhada para ver o que a gente aprendeu hoje. Ok? Lembrando que cartografia, você já sabe o que é. São elementos, é quase uma arte que nos ajuda a nos orientar e nos localizar. Mas não é só isso. Ok? Vamos lá, então. Como se localizar no espaço geográfico? Eu trouxe esse texto aqui, é bem interessante. Olha só. Você já se sentiu perdido? É uma sensação muito angustiante. Quem se aventura em locais onde não existe uma maneira de lembrar de onde partimos, qual caminho percorremos, então na hora de voltar nos damos conta de que estamos perdidos. Isso é muito comum de acontecer em meio à natureza, na floresta, na mata, em um local amplo e descampado como em um deserto. Até uma cidade pode acontecer de alguém esquecer o caminho de volta, então através da nossa comunicação com as pessoas para perguntar como fazemos para chegar a determinado local, acabamos voltando. Mas no meio da floresta, sem alguém para nos guiar, ficamos totalmente perdidos. Será que a cartografia pode nos ajudar a evitar que fiquemos perdidos? Sim, com certeza. Então, vamos lá. Leia as questões abaixo e responda. O que é mapa? Vamos ver o que é? Só para a gente revisar. Representação de uma superfície plana de parte da superfície terrestre de forma reduzida. O que é legenda? A gente está recapitulando alguns elementos cartográficos. O que é legenda? Parte de uma representação que explica a representação de objetos, lugares, etc. E o que é uma escala? Que nós já estudamos aqui também. Vamos lá. Proporção entre o tamanho de um objeto ou de um lugar. E o que é rosa dos ventos, gente? Isso aqui tudo são elementos da cartografia. O que é rosa dos ventos? Vamos lá ver o que é? Vai aparecer aqui. Símbolo que indica o norte, o sul, o leste e o oeste de um espaço. E o que são pontos cardeais? Que eu já passei aqui. Pontos imaginários que determinam as principais direções na superfície da Terra. Ok? Todos esses elementos aqui que eu apresentei agora para vocês faz parte da cartografia. Bom, vamos para o nosso desafio? Eu trouxe um desafio hoje bem interessante. Ele não é complexo, não está no livro, mas é bem interessante. Olha só. Procure identificar a zona que você mora. Se é a zona norte, se é a zona sul, se é leste, se é sudeste, se é centro. Ou se é rural, tá? E apontar algumas ruas, praças, escolas, igrejas, sítios, delegacias, postos de saúde, etc. Que você conhece. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer um mapazinho. Primeiro, localiza a região onde você mora. Tá? Conversa com seu pai, com sua mãe. Depois, você vai fazer um mapa das ruas próximas ou dos locais que ficam como ponto de referência. E aqui eu estou dando alguns exemplos. Por exemplo, ruas, praças, escolas, igrejas, sítios, delegacias, postos de saúde, etc. Então, você vai fazer um mapazinho, faz lá a rua, faz o posto, tiver um postinho aí do lado. Faz a semeia ou a escola, tiver aí do lado. E aí, quando você terminar, você vai ter um mapa de um local que você queira ir. Por exemplo, se você pensar em ir, por exemplo, pra sua escola. Como é que você faria um mapa pra ir pra sua escola? Então, tenta fazer isso. Certo? Você vai ver como é bem interessante. E aí, o que você vai fazendo? Na medida que você vai fazendo isso aí, você está fazendo o quê? Você está dando uma de cartógrafo. Você está construindo um mapa cartográfico que vai te ajudar a te orientar e a se localizar. Inclusive, saber onde você mora, né? Porque tem gente que mora naquele local, mas não sabe onde mora. Ele diz, onde é que tu mora? Ele mora lá em casa. Onde é que tu mora? Qual é a zona? Não sei. Qual é o bairro? Não sei. Certo? Qual é a rua? Não sei. Então, ele não sabe. Ele não sabe se localizar. Ele sabe que ele mora ali, mas ele não sabe se localizar. Tudo bem? Faça isso, compartilhe com os colegas. Troca figurinhas lá que vai ser muito bom. Beleza? Gente, encerramos mais uma aula. Mais a próxima que nós temos. Temos mais aula na próxima semana. A gente se vê aí. Cuidado. O vídeo ainda está por aí rolando, viu? Muito cuidado. Ok? Aquele abraço. A gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto